Aqui coloca a torre lá em cima, põe um pratinho e a porca, lá por cima. Aqui prendo aqui no terminal de direção, chave 17, por baixo aqui prendo no pivô, tá só pendurado, não tá apertado porque tem que ver a cambagem depois, mas tudo bem. E aqui prendo a pinça, bota o freio, o disco de freio, né, parafuso, pra ele ficar aqui, ó. E aqui a pinça de freio, dois parafusos 15, originalmente, tá aqui, em ambos os lados. Não vou botar o semi-eixo porque, pra botar o câmbio no lugar, sem o semi-eixo é mais fácil. Então vamos nessa aí, agora aqui, vamos procurar corrigir esse vazamento aqui, ó, tá descendo no bloco aqui, tá vendo, ó, ó. Agora, turbina, o esgoto turbina, mas aqui tá sujo também. Isso aqui, cara, eu acho, bem, ou é cárter, que tá melando desse lado aqui, ó, tá melando em cima também. Ou é retentor do volante. Mas tá com mais cara de cárter do que retentor de volante. Corrigir isso aqui. E partir pra cima aí. E abrir a caixa de câmera. Pronto. Caixa de câmera do Bruce, rachou aqui, né. Nós vamos desmontar ela toda de novo, igual aquele dia a gente desmontou. Tirar os parafusos de cima, os de trás. Aqui, pião e coroa, vou abrir, já que tá abrindo pra inspecionar, né, mas não precisaria. Aí tira aqui, ó, eixo flangeado, outro lipo. Tira fora pra soltar a caixa satélica pra inspecionar. Por que 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 quebrou isso aqui? Aparentemente foi uma pancada. Mas pode ter sido alguma coisa por dentro? Pode. Porque você vê que no local não tem pancada. Pode ser que tem alguma peça quebrada lá dentro e bateu, quebrou. Ou o câmbio tá quebrado e a gente não percebeu. Pode, pode ser. Acontece. A gente vai abrir e ver o que que aconteceu aqui. E vai ter que trocar essa parte aqui a princípio. Então vamos desmontar. Tirar aqui, ó, este flangeado. Chave 13. Deixar os dois lados. Tirar essa tampa do diferencial. Onde vai a coroa e o pião aqui. Tirar esses parafusos todos aqui de cima. Tanto os allen quanto os três aqui. Tirar o suporte fora. E aí a gente vai prosseguir nisso aí. Primeiro vamos desmontar geral. Ó, aqui soltei todos os parafusos, tá? Ó. Tá, 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 tá. Todos, 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 todos. Antes de começar a chamar na marreta. Tirei aqui a tulipa, né? Parafusos 13. Essa tampa aqui você pode tirar. Como você vai tirar ela? Ela tem pontos, ó. Que você consegue alavancar. Vai no carinho. Não precisa chamar na marreta não. Que você pode estragar. Tá? Aqui tem um ponto de alavancagem. Aqui tem outro ponto. Aqui tem outro ponto. Marreta de borracha ou martelo pequeno é melhor do que uma marretona violenta, tá? Essa parte aqui, ó. A gente tem que meter uma chavinha de fenda fina aqui e tirar essa tampa aqui. Se você for generoso, você reaproveita. Se você danificar, ela tem que trocar. Faltou um parafuso aqui só. Tem que tirar. Verifica se tá todos os parafusos fora. Que depois você vai querer arrancar. Vai ficar batendo igual um louco. E não vai sair. Por final aqui, ó. Tira esse sensor de ré aqui. Para não atrapalhar em nada. Apesar que, salvo engano, não atrapalha. Mas, como eu não lembro. Eu tenho tempo que eu desmontei esse câmbio. Isso aqui é do garfinho, não precisa tirar? Acho que a princípio não. Que eu me lembre, não. Ou tira. Não, tira. Acho que tira sim. Agora fiquei na dúvida. Não, acho que é do garfinho. É do garfinho de réis, se não me engano. Acho que é. Acho que não tira, não. Mas, eu vou saber. Aqui, a gente tava pingando em cima do câmbio, ó. Fluido de arrefecimento. Aqui, a tampa traseira. Igual eu falei, ó. Bota uma chavinha e vai bater. Depois você arruma ela. Volta ela. Vai tirar esse parafuso que tem aqui dentro, ó. Que é esse parafuso. E daí você vai... Vai poder tirar essa tampa aqui. Essa tampa. Você vai bater aqui, ó. Pá. Nos cantos dela. Vai tirando, batendo. No carinho, tá? Não precisa de ser ignorante, não. Tirei a tampa diferencial. Batendo por fora. E alavancando. Tenta não pegar no lugar que vai junto. Pra você não empenar a peça. Marcar e depois ficar ruim de fechar, tá? Tirei aqui. Tá fora. Aqui é só puxar ele, ó. Tá vendo? Ó. Inspecionar os dentes. Como é que tá? Pinhão aí. Pinhão. Inspecionar. Como é que tá? E separar a capa seca do resto do câmbio. Chama de capa seca porque essa área aqui é seca. Mas, querendo ou não, essa parte aqui já não é seca. Ele é molhada, né? Aqui eu tenho o eixo piloto. Passa por dentro. Então, vou dar umas pancadinhas aqui pra desmembrar a galera aqui. Foi. Olha aí. Não é que é muita violência, não. A parte mais pedaço do câmbio é isso aqui. A carcaça em si é relativamente leve. Tá aqui. Desmontada. Deixa eu ver. Bem onde quebrou. Pera aí. Aqui, ó. É. Não tem marca de pancada dentro, não. Eu achei que poderia ter quebrado uma peça dentro. E quebrado a caixa. Mas não, ó. Ou se ela tivesse solta, né? Mas ela não move, ó. Sei que o carro do Bruce tava tão forte que tava quebrando o câmbio. Quebra. Na força que tá aqui já quebra, mas... Como ele não é cupim, então tá tudo inteirinho aqui. Então, quebrado a caixa foi externo mesmo. Pra mim era interno, sei lá. Filma lá dentro lá pra ver. Ilumina. Ilumina. Amina. É estranho, né? Como se sabe... Sabe o que parece que aconteceu? Dilatação? Não. Dilatação não. Parece que caiu uma peça aqui dentro. E daí a... A... A engrenagem imprensou ela. Vamos virar isso aqui e ver se cai peça? Aqui não tem peça, né? Aqui a gente acabou de abrir. Não tem nada. Vamos virar aqui e ver se cai alguma coisa. Não cai. Porque poderia ser isso também. Às vezes quebrou uma peça, a engrenagem vai e roda. E imprensa lá na parede, tá vendo? Mas aí teria moído outras peças também. É, e teria marcado lá. Não tá marcado lá dentro. A gente vai desmontar. E vai ver com mais detalhes. Mas não tá marcado lá dentro da caixa, não. Aqui a primeira parte saiu. Sim. Bate aqui. Bate aqui. Até que ela vai... Descolar daqui, ó. Aí que tem um garfo, ó. De teoria sairia fácil. Na prática... Nem tanto. E aí tem que sairia. Esse aqui tá interspando aqui. Peraí. Bate mais um pouquinho com a ferramenta aqui, ó. Tá bem justinho. Tenta aqui ver essa bucha. O que que tá tão justo. Tá aqui. Tá aqui. Ó. Ixi, faz o cachorrinho ruim aqui. Ah, ia falar deles. Ah, tem que abrir mesmo. E aí. E aí. Vamos lá.